Música São 67 catadores que precisam muito da ajuda de muita gente. Quem puder ajudar a gente nisso, em cesta básica, em outro recurso, nós agradecemos muito. Música E as doações que todos repassam pra gente, vai dar pra todas as famílias que estão aqui, ó. Pai de família e mãe de família. Música 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 Música